Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, aqui dentro do carro, olha, junto com o Luiz. Oi! Então, a gente tá indo agora lá pra loja que eu sempre falo com vocês, que é a Vivo Verde. Ela fica em Anchieta e é tudo de planta, gente. Eu já mostrei algumas coisinhas aí pra vocês dela, né? Só que hoje eu vou fazer um tour lá na loja pra vocês, que vocês sempre me pedem, né? Ah, onde é que é, o que que tem, se tem isso, se tem aquilo. Então, hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, gente, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like pra gente e não se esqueça também de ativar o sininho, que é muito importante. Ah, e não se esqueça também, gente, muitos pedidos hoje, muitos. Se inscreve lá também no Instagram, tá bom? Porque aí a gente acompanha tudo hoje mesmo, no dia que eu tô gravando isso, eu vou postar várias coisas lá da lojinha pra vocês. Gente, chegamos, olha, chegamos no Atacadão Vivo Verde. Estamos estacionando aqui. Vamos lá. Gente, já cheguei, já peguei meu carrinho e só tô, olha, apreciando as plantinhas. Olha, aqui esse lado é tudo frutífera. Tem maçã-gala e, ó, Luís, tá tudo com nome, ó. Olha, gente, que lindo. E aqui, olha, eu vou vir aqui que eu quero comprar umas temperinhos, né? Lá em casa eu já plantei uma cebolinha. Agora eu quero ver se eu faço uma hortinha lá em casa. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Achei aqui, olha, um hortelãzinho. Eu vou comprar porque eu amo hortelã. Hortelã, ó, todas as mudinhas aqui, olha, tem de couve, tem de várias coisas, almeirão. Tudo três reais. Eu vou levar desse hortelã aqui, olha. Porque tem um outro hortelã aqui em cima, olha. Hortelã pimenta. Ó, tá vendo? Mas eu quero desse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha. Esse daqui é o buchinho, olha. Buchinho bola. Esse tá R$ 49,90. Olha cada um lindo, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui do lado o Luís que me mostrou. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Ele é feito de madeira. Dá pra colocar vários vasos. Ainda tem uma casinha ali no final, ó. É, já pensou em entrar um passarinho ali? É, ela espalha dizendo. Ai, meu Deus. Esse aqui tá lindo, né? Tá. É o... Pacto de traçado? Ai, meu Deus, é o que eu tenho lá em casa. Eu esqueci. Não, é a lança de São Jorge, não é a espada. É a lança, porque esse é roliço. Lindo. Aqui é a ráfia, gente. Olha esse que lindo, essa ráfia. Bem grande. Ai, quero que a minha chegue a essa altura, né? Vai ficar tão lindo lá na sala. Olha ali, aqui, olha. É, tem umas mais ali, olha. Mais pra lá, ó. Olha que grande. A gente segue já com a nossa comprinha. Olha esse cacto que lindo. Pra mãe do Luiz, que a gente comprou, que ela pediu. E aqui, olha, meus temperinhos. Tem orégano e tem coentro. Orégano não, gente. Aqui tem hortelã. Hortelã e coentro. Também, olha, tem sementes pra gente comprar e plantar. Olha, se você quiser por semente, ó. Uma por dois, seis por dez. Tem várias. Gente, muita coisa. Olha, tem salsa. Tem coentro. Tem coentro. Tem tomate. Cebola. Olha, variedades. Isso tudo aqui é de semente, olha. Muita coisa. Tem maracujá, Luiz. Olha. Que legal. Será que é nice? Não, vai ser nice. Ai, muito show, né, gente? E é metade uma coisa, metade outra. Brasileirinha. Abóbora brasileirinha. É tipo aquele cacto, né? Tem um cacto que é brasileirinho, eu acho o nome dele. Alguma coisa assim. Esse setor aqui, olha, gente. É só de vasos. Olha, e a gente também tem esses aqui. Tudo de fibra de coco, olha. Vaso de fibra de coco. Não, é o que a gente quer. Ah, é isso aqui que minha sogra queria, olha. A haste de fibra de coco para... Samambaia. Samambaia. Não. Para jiboia. É, jiboia. Para jiboia, é, que elas gostam de... Mas achei grande, né? Olha aqui, maior ainda. Nossa, tem até maiores. Que legal, mas vamos ver. Aqui, ó. R$19,90. R$20,00. Legal. Comprar essa aqui de R$19,90. Vendo, tem tudo. Tem tudo aqui, olha. Esses outros vasinhos aqui, olha. Está vendo? Esses aqui são bons para samambaia. As minhas samambaia são nesses. Gente, tem de tudo aqui, olha. Tem de plástico. Olha isso, que legal, gente. De acrílico para você colocar terrinha e colocar uma suculenta aqui, olha. Que lindo. E também tem aqueles vasos autoirrigáveis, olha. Esse daqui é um de um tamanho bem legal. Deixa eu tirar esse daqui. R$28,90, olha. Ai, o lilás e o roxo. Amei esse. Muito lindo. Olha, tem de tudo. Olha esses aqui, que legal. Super diferente. Olha, Luiz. Aqui, tipo de antigamente, né? É, aquele estilo antigo. Olha isso aqui. Olha, muito legal. Gente, aqui está muito grande. Tem variedade, muitas coisas. Vocês precisam vir aqui. Aqui fica na rua. Sabe a rua daqui, Luiz? Aqui é a Avenida... Depois eu informo aqui direitinho para vocês, tá? Vou pegar o endereço e mostro para vocês. Olha que lindo aqui também. Vários vasinhos decorados. Olha essas xícaras. Que coisa mais linda. R$16,90. Tem muita coisa. Olha esses aqui com pezinho, gente. Coisa mais linda. Tem esses aqui. Olha que fofo com pezinho. Olha ali. O grude, né? Grute. Grute. Que lindo, gente. R$21,99. R$21,99. Amei esse. Amei. É, aproximadamente 12 centímetros de altura. 12 centímetros de altura. Mas ele é grandinho. É, dá para plantar um negocinho bem legal. Olha, muita coisa, gente. Eu vou deixar aqui passando para vocês todos esses que tem. Porque aqui desse lado também tem vários vasinhos decorados. Então eu vou deixar passando aqui para vocês. E vou estar filmando os preços também para vocês darem uma olhadinha. Um toje. looks in to your eyes I see the colors of your soul and I recognize every single line, every single wrong block we are two hearts that beat in time Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bem legal, 50 reais tem esses enormes olha, esse redondo aqui deixa eu ver se eu consigo ver o preço 35 centímetros esse daqui é 85 reais muita coisa, muita gente, tem as pedrinhas brancas olha nossa, um saco bem grande bem legal, olha, 26,90 gostei muito olha a variedade de cores dessas fitônias gente, que coisa mais linda olha as rosinhas que lindas todas fitônias olha isso, que lindo aí aqui nós temos essa daqui que eu acho que é alguma coisa de melancia né não peperômia aí aqui está escrito peperômia variada, mas eu acho que ela é alguma coisa, porque está vendo que parece uma melancia eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa desse tipo essa plantinha aqui é o que? que coisa linda olha isso aqui eu quero esse, gente é... como foi? ervilha pérola, sei lá qual é a planta qual é a planta que tu falou, Luiz? essa daqui subindo nesse nesse não tem? pera não só tem essa grande ai meu Deus olha gente, muita coisa permanecente lindo, lindo, lindo aqui chifre de viado olha gente é chifre de viado, não é? acho que é deixa eu ver ali é isso mesmo chifre de viado 40 reais eu tenho essa samambaia aqui, olha que foi da Dona Soeli eu acho que é uma samambaia mas aqui, olha samambaia aqui da Dona Soeli que a gente tem um pé lá, né? uhum ai gente é de enlouquecer aqui olha muita coisa olha o Lírio da Paz Lírio da Paz também eu tenho muitos lá em casa olha essas begônias que coisa mais linda gente olha aqui Luiz as begônias bem coloridas bonitas olha e aqui em cima estão todas as samambaias olha que lindas também bem verdinhas cada vaso tá 33,90 e olha isso eu sou apaixonada por essas florezinhas olha o colorido que lindo 14,90 cada uma o nome delas é não dá pra ler gente não dá pra ler porque peraí deixa eu colocar aqui Celócia, né? Celócia mas ela parece como qual o nome daquele negócio lá do meu pai? Crista de Galo, né? Crista de Galo, é parece Crista de Galo é da família mas são lindas bem coloridas olha essa parte aqui tá linda olha não tá lindo isso? olha ali as as ai gente esqueci o nome misericórdia orquídeo orquídea orquídea saiu demorou mas saiu são orquídeas olha que lindas tem uma colorida aqui olha arco-íris ai amei essa olha essa azul aqui Luiz azul com rosa tem um tom de amarelo aqui aqui no vivo verde também tem várias decorações pra jardim olha que coisa bonitinha que fica quem tem seu canteirinho né o jardim fica lindo é então vou estar mostrando aqui pra vocês várias coisinhas olha esse jacaré que coisa engraçada e tem vários olha cogumelo vou estar mostrando todinho aqui pra vocês se vocês se interessarem não vende só plantas vende tudo pra jardim pra jardinagem adubo bom gente já chegamos de lá da lojinha vivo verde vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou olha então aqui a gente comprou essa casca de arroz por 6,90 ela é carbonizada isso daqui serve muito pra deixar a terra bem assim aerada bem fofinha pra que a água escorra bastante compramos também esterco bovino ó esse saco aqui de 5 litros 12,90 aí eu comprei o hortelã e o coentro comprei também humus de minhoca que tava na promoção 3 por 17 reais cada saco é de 2 litros comprei também essa estaca aqui olha que é muito legal pra gente colocar as plantinhas que precisam subir né ó tem exemplo aqui dessa plantinha aqui dessa flor e eu comprei eu vou dividir no meio que ela é muito grande que eu vou colocar na minha jiboia no meio da minha jiboia bom aqui temos o hort hort flores que é pra gente colocar pras flores é soltarem nas plantinhas né abrirem e esse aqui é o hort jabuticabeiras que a gente vai colocar nas nossas jabuticabeiras aqui nós compramos vermiculita que também é muito bom pra fazer jardinagem né ideal pra formação de mudas e temos aqui a minha flor de maio gente que eu ganhei de brinde do meu vendedor então essa daqui foi um presente e eu gostei muito fiquei apaixonada do meu vendedor eu gostei